Sejam muito bem-vindos ao Festival Carambola 2021. Já abriu sua devassa gelada? Tá tudo certo por aí? Fica com a gente porque essa noite de quinta-feira promete ser bem agitada por aqui. Hoje é dia de festa, hoje é dia de dançar, é dia de se divertir, para a gente dar aquele pontapé inicial no final de semana, do jeito que a gente sabe. E é claro, você é o nosso grande convidado. Se você estava acompanhando a gente na semana passada, viu que a programação foi lindíssima e hoje não vai ser diferente. Em paralelo aos shows, nós tivemos também atividades de formação. Para quem está lá na internet, na rede social, Instagram, conferindo tudo o que está acontecendo aqui, está percebendo que tem uma aproximação muito boa acontecendo entre a gente, mesmo essa edição sendo a edição online. E isso é claro, um bom sinal. É um sinal de que já já nós estaremos juntos presencialmente. Mas vamos ao que interessa. É hora de bate-papo, seguido de mais um Sala de Ensaio. E quem vai conversar com os artistas que abrem à noite é a Laís Falcão, pesquisadora e jornalista musical. Quem abre à noite são os artistas Ariely Oliveira e Jonathan Fer. A gente confere agora. Boa noite para você que está assistindo ao Festival Carambola. Essa é a Sala de Ensaio, promovida pelo festival, com apoio da Adele Vassa. E por aqui eu vou entrevistar os artistas que vão se apresentar nessa session. Ela é rapper alagoana e ponta de lança do hip-hop aqui na nossa terra. Lançou o EP Negra Show em 2016 e em 2018 o álbum Sem Papas na Língua. Tem também singles, como Lamúrias de 2018 e Disparadas de 2019, além de outras rimas e raps. Ele é pianista, carioca e um dos principais nomes do jazz atualmente no Brasil. Tem três álbuns, de Dona Perfé no Estudo Show Livre, de 2018, Trilogia do Amor, de 2019 e Cura, de 2021. Além dos singles, que assiste Sorrir, Proteja, Mahamaya e Saturno. Eu estou falando de Arielle Oliveira e Jonathan Fer. Boa noite, Arielle. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Prazer enorme. Boa noite, boa noite. Prazer conhecer vocês. Mas, e aí, comecem contando pra gente como foi pra vocês se apresentarem juntos no Festival Caramola. Vamos lá, Lays, fãs aí. Cadê? Primeiras-damas. Pode vir, Arielle. Ah, pra mim foi uma satisfação imensa, né? Eu estava retornando ao movimento, à música, né? Durante essa pandemia deu uma parada. E o Sala de Ensaio foi o meu primeiro projeto depois dessa volta, né? E pra mim foi satisfatório. Eu já tinha participado como convidada da banda que cantou, né? Unidade Nova Praia. E dessa vez eu fui com o meu nome e fiquei super feliz pelo convite. Legal, legal. Eu fiquei super feliz também quando fui convidado pelo Carambola e me apresentaram o trabalho da Arielle, que até então eu ainda não conhecia e me apaixonei logo de cara, assim. O flow super rasgado. Me lembrou muito a melhor... Melhor não, todas as fases racionais são maravilhosas, né? Me lembrou muito racionais ali naquele primeiro disco, os primeiros álbios ali, o Sobrevigando ao Inferno e tal, com aquele rap rock bem seco, sem massagem, assim. Pá! Que eu acho que vejo muita galera falando, óbvio, cada um vai falar do que sente, mas eu gosto de, às vezes, sinto falta desse rap mais direto, assim, tal, mais secão. E eu fiquei de cara, assim, eu falei, uau, vai ser um prazer fazer isso com a Arielle. Foi realmente incrível. Fazer essa participação com o Jonathan, que pra mim foi encantador. Foi uma coisa nova, né? Nunca tinha feito. Foi perfeito. Adorei. É, foi muito bom. Mas vamos falar também do trabalho musical de vocês, né? Arielle, Negra Sou, é uma referência aqui em Alagoas, né? Recentemente, meu nascimento, cantora e compositora Lagoana, regravou essa música sua no álbum Força de Mulher. E eu queria, ficou curiosa pra saber, assim, como foi compor essa música? Qual foi a sua inspiração? Minha vivência, né? Tudo que eu coloco no papel, tem coisas que eu cansei, tem coisas... Eu tenho muita dificuldade de falar em público. Sempre fui muito tímida, muito tímida mesmo. E cantar foi a oportunidade que eu tive de expor, né? O que eu sentia, o que eu tinha dentro de mim. E Negra Sou é uma música muito importante pra mim. A Mel, eu pego ela pra uma cantora que eu admiro demais. Você pega essa música pra botar na sua voz. E foi encantador. E, além do Negra Sou, né, no cenário hip-hop, você fala muito que veio isso da sua vivência. E hoje você é considerada, também, como uma rapper feminista, né? O que levou você a fazer essa arte política? Então, é a situação que a gente passa, né? Num movimento hip-hop, é um movimento supermafista. Apesar de tudo, a gente encontra, a gente é calada, a gente pega só pra tapar o buraquinho ali do movimento, só pra dizer que a gente tem mulher no hip-hop, né? E a gente sentia isso até por... A gente tá ali num evento e sempre cortada, né? E logo quando eu comecei a cantar, eu não percebia tanto. A feminismo tava muito distante de mim. Muito distante. Pra mim tava bom eu fazendo os back vocals das músicas que me convidavam. E a minha fala nunca foi chamada pra fazer uma rima. Daí eu tive a ideia de... Não, eu quero ser protagonista desse daí. Eu tenho o que falar. Eu sou uma mulher e eu tenho uma história, né? E foi quando eu comecei a animar, a botar as minhas letras, as minhas ideias, a minha vivência dentro do movimento rap. Então veio a partir da tua vivência mesmo, né? E Jonathan também tem... Tem política e arte no teu trabalho, né, Jonathan? Você se define como artista afrofuturista e que seu som é urban jazz. O que é que você... O que é pra você afrofuturismo e urban jazz e como é que eles estão presentes na tua arte? Então, como eu venho de uma história, eu venho da periferia também do Rio de Janeiro, de Madureira, eu cresci ouvindo muitas coisas. E já no final da minha adolescência, né, por 17, 18 anos, eu conheci o Racionais, MVB, eu conheci o Rap. Aí me aproximei também da música eletrônica, também colaborando com os DJs. Enfim, então foi muita coisa que influenciou a minha música e o meu jazz. Quando eu estava estudando jazz e me propus a ser um artista de jazz, que tocava jazz, eu entendi logo que o meu trabalho era um pouco diferente do que a galera estava propondo em termos de música instrumental. Então, pra ficar muito nítido isso, eu chamei de urban jazz porque são sons urbanos, né, que estão aí em modificação. É esse som que atravessa a cidade, que tem a ver com o afrofuturismo também, que faz esses links, né? Rio de Janeiro, Alagoas, Maceió e tal, e Salvador, São Paulo. É um som que está na rua, assim, que está fora das salas de concerto. Então, por isso que essa coisa do urban jazz que está linkada também, acho que o afrofuturismo, que eu penso com o urban jazz como o som do futuro mesmo, né? Exato. E acho que isso é uma coisa que está presente no trabalho dos dois, né? O trabalho de vocês, eles transitam pelos diferentes gêneros e estilos na música negra, né? Soul music, jazz, funk, R&B, rap. E aí eu queria perguntar pra vocês quais são as principais referências de vocês dentro desses universos musicais. A minha primeira banda, com 16 anos, era reggae. Depois eu conheci o movimento hip hop, né? Através de uma galera que surgiu, porque até então nunca tinha ouvido rap, né? Por uns 20 anos. E a minha primeira referência com rap foi Atitude Feminina, que é um grupo de mulheres de lá de Brasília. E tanto é que tem muito a pegada delas, entende? E eu trago muito essa pegada do reggae, né? Também gosto muito de Lauren Hill, gosto muito de Erika Badu, aqui do Brasil de Negra Lee, né? Essa mistura toda. Todo um panorama, né? De referências pra... E pra você que tá assistindo também, depois de assistir a apresentação deles, correr lá pra ouvir também, né? E Jonathan, quais são as suas principais referências nesse universo? Nossa, tem muita coisa, hein? Vou resumir aqui das coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito do Robert Glasper, que é um pianista que eu ouço bastante, assim, é um pianista americano. Ele é do Texas, se não me engano, assim, e ele faz essa fusão exatamente. Ele foi uma grande referência pra mim na coisa que eu... Quando eu buscava essa sonoridade, eu não sabia muito bem, assim. Sabia o som que tava na cabeça, mas quando você tem referência, parece que você fala assim, caramba, não tô maluco. Isso aqui pode ser real mesmo, né? O Robert Glasper foi o primeiro cara. Ele é pianista de jazz, um grande pianista de jazz, assim. E ele lançou um disco chamado Black Radio, que eu super aconselho todo mundo ouvir. Até com o livro, tô com por um acaso... Cadê? Aí vai mostrar pra ele. Tô com o zinho dele aqui, que eu tava ouvindo aqui, mais cedo aqui, ó. Que é esse álbum aqui, ele ganhou o do M e tal. Participação de um monte de gente, de rap, do R&B, Snoop Dogg, do M. O primeiro álbum, você tem a Erika Babu também, enfim. E ele faz essa fusão, então ele foi uma grande referência. Mas também, saindo dali, tem o Alphamish, que é um pianista também, que faz esse mesmo rolê, só que em Londres, é uma outra sonoridade, que é um som mais londrino. Então, tem outra pegada. Aqui no Brasil, tem os clássicos também, que é da Black Rio, que é uma banda do Rio, que mistura jazz, funk, música brasileira, samba. Então, é uma referência muito forte pra mim também, em termos de arranjo. Enfim, muita gente. Azimuth, que também é brasileiro. Eu acho que tem uma galera, é o Joe Coltrane. Isso pra falar só do jazzista, né? Porque se for falar da galera do rap, nossa, tem o próprio racionagem que você tem, MVB, o Rutenclan. Recentemente, o Kendrick Lamar, que é uma referência que traz, ele é diferente ali, eu trago o hip-hop pro jazz. Ele é do hip-hop, traz o jazz pro hip-hop. Então, acho que tem uma fusão ali que é bem interessante, eu gosto bastante, sim. E vamos falar também dos trabalhos atuais de Jonathan, né? Este ano você lançou o álbum Cura, instrumental, com músicas como Esperança, Amor, Felicidade, Choro, né? Que expressam o que você vivenciou aí durante a pandemia. Como é pra você o processo de composição, Jonathan? E de colocar na música, na sua música, humor, sentimentos e estado de espírito? É, eu acho que foi muito isso, assim, cada música foi um humor, uma coisa diferente. A pandemia, eu acredito que pra todo mundo foi um processo muito de introspecção, né? Independente se você conseguiu se isolar ou não se isolar, pra quem pôde se isolar, óbvio, quem pôde se isolar foi privilégio, né? Porque pensando no Brasil, tão diverso, nem todo mundo pôde fazer isso, eu pude me isolar, ficar em isolamento em casa e nesse momento nenhum houve mais distrações, né? Eu trabalhar, entregar música, entregar ensaio pra fazer show, enfim, foi só eu comigo mesmo, assim, ouvir, me ouvindo, entendendo meus dilemas, revistando traumas, foi um processo muito, muito ruim mesmo, assim, e dentro desse lance, eu sempre tenho o piano, que eu chamo de piano-terapia, né? Porque o piano serve pra eu relaxar, mas também muito pra eu me concentrar, pra eu meditar, às vezes eu tocando piano tenho insights sobre alguma coisa que já tá sendo processada dentro de mim há muito tempo e de repente, sabe, rola o clique, tipo, ah, não entendi, caramba, não sei o que, era isso, tava pensando assim, na verdade é acessado, e aí nesse processo as músicas foram saindo, e muitas das músicas eram realmente angústias que precisavam colocar pra fora, tipo, Choro, que é a terceira faixa do álbum, é uma música de um dia que eu acordei realmente com uma tristeza profunda e a única maneira de colocar foi tocando e aí foi saindo essas músicas todas, Esperança foi quando rolou uma violência policial aqui no Rio com o João Pedro, onde o corpo dele, ele foi alvejado dentro de casa, levaram ele ao helicóptero, foi desaparecido durante algumas horas, apareceu na madrugada de manhã, no ML já, sabe, sem qualquer respeito por esse corpo negro, né, que é o que a gente discute, então, Esperança tá dentro desse lugar, né, que não é uma missão de esperança, de, ó, um dia vai, mas o Esperançar, que é a atitude que eu tenho hoje pra querer transformar isso, e aí trouxe o Seja Olorosa, que foi o época que eu tinha escrito um ano antes, e aí as coisas foram juntando e depois eu, eu acho que eu entendi que tinha um álbum pronto, assim, não foi, não foi muito planejado, vou compor para, eu entendi, eu falei, nossa, as músicas estão se apresentando pra mim ainda, no outro álbum foi meio que isso também, as músicas estavam ali, eu falei, nossa, tem um álbum aqui pronto, e elas se comunicavam entre elas, entre si, assim, e aí eu entendi que era o álbum, o nome Cura veio depois, porque, no processo, eu entendi que eu estava me curando, porque foi um processo de cura mesmo, assim, me curando, esse curamento foi me atravessando a cada canção, e essas músicas, isso é quase como se fosse a trilha, como se fosse a trilha dessa cura, desse curamento que eu passei, que envolveu várias coisas, processos ritualísticos, como com a ayahuasca também, processos de meditação, yoga, enfim, várias medicinas, e eu descobri, e o que me acompanhou durante esse processo foi uma pergunta que estava aqui, eu já apaguei, mas tinha um quadro, assim, o que me cura? O que é a cura? E eu ficava me questionando, o que está me curando? Que cura é essa que eu estou buscando? O que vai ser essa cura? E aí eu proponho isso, que esse álbum, ele é uma reflexão sobre o que cura a gente, no momento onde estamos em pandemia, e se fala tanto em cura, e cura, a gente pensa muito na cura física, que é super importante, claro, mas, para além disso, também temos a cura mental, o espiritual, o espiritual não tem a ver com religião, mas tem a ver com nos religar a nós mesmos, estar conectado com aquilo que eu vim fazer nesse mundo, qual é o meu propósito aqui, qual seria a função aqui, e a função não tem a ver com, porque eu pensava muito a minha função aqui é ser pianista, minha música fazer, e eu entendi que a arte que eu faço é só um pigo no oceano, eu tocar ou não tocar não faz diferença nenhuma, no sentido de que eu não vim aqui para ser pianista, eu vim aqui para outros motivos, para conectar, para estar aqui agora, trocando, para sentar com a Ariel, sentar e fazer um som massa, naquele momento ali, ouveu uma cura absurda, ouveu ela cantar, enfim, e acho que tudo está curando a gente, e aí a proposta que eu faço nesse disco, esse disco é uma provocação, para que a pessoa entenda o que cura ela, que cada um vai ser a sua própria cura, cada um vai entender o que te cura, e eu acredito de verdade que a cura está acontecendo a todo momento, todo tempo, quando a gente está aqui conversando, certamente o Jonathan que acordou não vai ser o mesmo que vai dormir, porque durante todo o dia várias coisas de cura vai acontecendo, você acorda, o céu lindo de inverno azul, encontro com os meus amigos mais cedo, encontro lindo, trocamos, rimos, então está tudo com o curando, então acredito que o que cura é a vida, e essa é a provocação do álbum, eu queria provocar as pessoas a pensar sobre o que cura e são essas do que te cura. E você tem isso em comum também, vocês da arte de vocês estarem muito atreladas à vivência de vocês, então eu queria jogar um desafio bem rapidinho para a gente finalizar bem rápido e de forma bonita também, já que tem tanto a ver com vocês, as músicas que vocês fazem, se você fosse escolher uma que fala assim que é a mais representativa de quem vocês são, enquanto a minha pessoa Difícil isso, hein? Rapidinho assim. Ela. Ela é tudo para mim, é minha música, é onde eu me encontro. Onde está a arte da Arielle. É para escolher, não entendi, é para escolher uma música que representa a gente, eu não entendi. Sim, sim, que representa vocês, enquanto artistas, a que mais representa. Meu Deus, eu não sei, eu escolheria, pode ser duas? Vai lá, joga duas para a gente. É só porque eu falei duas, porque eu fiz dois álbuns, o primeiro álbum, que é a trilogia da Boa, o ambiente para mim, enquanto que estou criando, é o mesmo, mas eu sei que para o ouvinte ele soa diferente, né? o segundo álbum, o Cura, é um álbum que eu me mostro como pianista. No outro, embora esteja tocando piano, é um álbum mais de banda, que a sonoridade é a sonoridade de banda, que eu pensei para a banda. Então, eu acho que eu escolheria Sonhos, que é uma música em homenagem ao Martin Luther King, e ela resume muito o som, esse som urbano que eu buscava, misturando band jazz, misturando jazz, R&B e tudo mais. E eu acho que a outra música que eu gosto muito é... Caramba, do já do Cura, até caí no fone aqui, do Cura pode ser... Cindo da Igrejinha, que é uma releitura que eu fiz, é um músico de terreiro, que é homenagem a Exu, inclusive abre o disco porque ela abre o caminho para a cura. Então, não esqueceu da Igrejinha. Gente, então acaba aqui a sala de ensaio de hoje, né? Arielle e Jonathan, muito obrigada por essa entrevista. Bratidão. Adorei conversar com vocês. Você que está assistindo, não sai daí, que a seguir tem as apresentações de Arielle Oliveira e Jonathan Ferna, do Festival Carambola. Até a próxima sala de ensaio. Tchau. Até. Está lindo, hein? Joguei ao vento toda a minha destreza, peguei papel e caneta, voltei a rimar. Não tenho certeza das minhas incertezas, eu só tenho certeza que é certo cantar. Palavras é vida, não basta ser bolita, se distorce aí não gira pra conscientizar. Minhas loucuras já vendo a vida dura, se dizando me segura, não posso vacilar. Eu vim de um mundo que não para, que tem sempre na fila, na adrenalina, várias noites, várias noites, cocaína que estiga, nariz nervoso. Um, dois, três, oito, desgosto, reparo isso, sinto até nojo. Até migalhas no pão, mata fome nas ruas, e o perigo sobre a noite, realidade nua. Perseguição, sirene, flagrante no bolso, várias damas da noite, querendo dizer seu troco. Se der rolê pela quebrada, sempre vim pra pagar, bebidas novas, não vacila os dias encontrar. A noite é trevas, é a mãe que reza, e o filho na pedra, vários desses vão encontrar. É muito luto em um segundo, enquanto durmo, mais tiros. A noite é trevas, é a mãe que reza, e o filho na pedra, vários desses vão encontrar. Prefiro andar na luz, e sair fora das trevas. Me chamem de covarde, isso não deixa cego, é porque é pra frente, que se segue, a frente seguirei. Porque se como, pão com ovo, banqueiro de rei, não baseado, não vejo solução, nos meus problemas, acho melhor, fazer o nosso esquema, sentir o clima, sair da rotina, ser dama fina, não é minha sina. Será que é certo, ser mais um vigilante, da noite, onde oferta, de recompensa, os pratos e os doces? Será que é certo, ser mais um zumbi das trevas, onde a doença, tá sempre naquela mais bela? Será que é certo, um copo envenenado, de prazeres, onde faz os racionais, se corromperem? Será que é certo, será que é certo, será que é certo? Mas é certo cantar, pra evolucionar, não precisa parar, você não vai desandar, mas é certo cantar, pra evolucionar, não precisa parar, você não vai desandar, E aí galera, sou a Ariella Oliveira, aqui na sala de ensaios, a convite da galera do Festival Carambola, muito feliz de estar aqui, muito agradecida, é isso aí. Salve! Ela tem medo, segredo, fadiga, medo do escuro, das ruas, malícia, do opressor, que pode a encontrar, faz tanto tempo, que ela calou, e agora não sabe, o que é amor, tem medo de amar, mataram seus desejos, tiraram seus direitos, nunca deram respeito, o mundo é desse jeito, procura a saída, de paz e sua vida, não quer mais ser usada, não mais ser estuprada, é ter direito no seu corpo, na roupa que vestir, andar com segurança, não ser mais o alvo, ser feliz, não ser desejo, nem vontade, nem ouvir balelas, frase que tirem de inindade, esse mundo não lhe cabe, mundo de dor, desespera, andar sozinha é medo, sentir odor, do terror, a cada passo é tenso, não ser culpada, ou humilhada, crime por ser mulher, não ser chamada, de safada, de uma qualquer, não dar ibope, pra cerveja, vestindo calcinha, nem bailarina, do falso, mas uma gostosinha, que perde a linha, que tira atenção no patrão, na traição, deixando a mulher no fogão, não ser mais encontrada, morta no canavial, nem deformada, como todas as redes sociais, afinal, isso não é normal, quero ser dona do meu corpo, isso que é natural, ter direito de ir e vir, eu quero ter, e de saber quem tá por mim, me entender, ter lei que cumpra, que seja justa, que me proteja, que quando eu descer no ponto, não dê de cara, com as minhas fraquezas, certeza, que eu posso andar tranquila, nas ruas, independente de horário, de vielas escuras, ser mulher, poder ser mulher, todo dia, na rinha, não mais carrega o fardo, de sempre estar na cozinha, nunca ser desprezada, muito menos humilhada, nem apagada, da história, nem invenção, não cala, não cala não, não cala não, mulher, não cala não, não cala não, mataram os seus desejos, tiraram os seus direitos, nunca deram respeito, o mundo é desse jeito, procura a saída, de paz em sua vida, não quer mais ser usada, não mais se estuprada, é... O inferno é aqui, Aqui o povo chora, ora, tranco as portas, vão embora, morre, mata, rasga a carne, tanta dor, tramo, rouba, ódio, desamor, vão vivendo o desespero, desrespeito, do opressor, sangra, tanto sempre em pranto, cheira, quanto o que der, cadê a fé, mulher, nua na rua, insegura, procurando a cura, tão puta, mesmo sendo pura, noite escura, lá vejo zé, cheio de porra, e nem sabe quem é, na corda bamba, dessa vida insana, querendo a morte, antes de partir, eles dizem sim, patriarcado, suicídio, estou bem, quantos filhos, essa patra pode parir, engravatados, viajando pra Paris, ainda acho que o inferno é aqui, sei lá, quantos que vão findar, quantos tem pra queimar, sobrevivendo nessa selva de pedras, onde as pedras se derretem, no cachimbo das trevas, quem manda a alma, do menino de 15, que não chega aos 20, e a sentença é crime, e a polícia é oprime, e o neguinho sumiu, quando a sirene ouviu, perguntei quem o viu, no canavial, o suor trabalho em Maria, não tem um real, no corte da cana, caia no padrão, não come mal, o choro de alguém com fome, não é tão legal, não é legal, eu vi o diabo, de terno e faixa verde e amarela, executando, o nego pobre, da favela sem piedade, tem sangue espalhado no chão, e essa emassagem, na cara dura da população, da população, da população, vocês só querem nos ver, como estatística, as 12 horas, no programa de policia, vítimas somos nós, podres são vocês, ricos somos nós, imundos são vocês, o rei que fere e não quer ser ferido, carrega o ego no umbigo, fingido e oprimido, o moleque que é morador de rua, por não ter uma vida igual a sua, de luxo e comida no prato, não culpe ele, mas você que é o capitão do mato, covardes engravatados, fuzil engatilhados, querendo guerra, e o moleque são os trocados, o gaste do sangue é pelas calçadas, e todos fingem não vê, me explique onde eu vou compreender, tua justiça me condena na TV, democracia não existe, ninguém vê, ninguém vê, ninguém vê, DJ Obama, original, quero agradecer a galera do Carambola, pelo convite, muito feliz de estar aqui, juntar o movimento rap, aqui nesse palco, esse daqui é meu irmão Bob CH, salvei, esse daqui é meu DJ Obama, então quero chamar uma pessoa, que rolou uma química massa, de lá do Rio de Janeiro, Jonathan Fer, chega aí meu irmão, vamos tirar um som aí, parê-pa-pa-pa-pa-ra, parê-pa-pá-pa-ra, parê-pa-pa-ra, parê-pa-pa-pa-bara, parê-pa-pa-pa-ra, parê-pa-pará, parê-pa-pa-pa-pa-ra, parê-pa-pa-pará, parê-pa-pa-pa-pá-pá-pa-ra, parê-pa-pa-pa-ra, minha cor, black do gueto sou, fazendo assim amor, eu vou na festa, aditendo sapatinho vou, Pede que talvez dou Negra batida e flow Só faz o que quer que samba no pé É na ponta do pé que a negra se gela Pega a fita amarela e uma rosa pra ela Pra voltar no cabelo, pra salvar tão vermelho Vai se olhar num espelho Vai descendo a ladeira, menina Vai jogando seu charme e fascina Ela sabe que é negra, tão linda, tão linda A menina chega hipnotizada, deu safra Se acabou, virando a noite o mundo parou Está na brisa, ela capricha É muita zica, não há quem diga Que sofreu quando perdeu Que chorou por amor E no flor se encontrou Minha cor, black do gueto sul Fazendo assim amor Eu vou na flecha e adxerro no sapatinho Pede que talvez dou Negra batida e flow Só faz o que quer que samba no pé Salve essa terra de areia Onde o coração batuca Vai lá num terreiro rezar Pro teu santo me pede ajuda E honrar seus ancestrais Carregar seus ideais Não desista, negra Mesmo que passa pela guerra A tristeza menina Mesmo que tenha muita dor e sangria ferida Mesmo que meia multidão não encontre amor Mesmo que um homem com maldade sinta o rancor Mesmo que a bomba de Hiroshima volte a explodir Mesmo que tenha que matar mais um zumbi Mesmo que Joana daqui volte a queima Mesmo que o sangue da favela esteja a derramar Vai derramar seu suor Pois a luta é uma só Sinta a África em ti Sinta a África em ti Vai derramar seu suor Pois a luta é uma só Sinta a África em ti 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 Minha cor Black do gueto sou Fazendo assim amor Eu vou na festa e adixer No sapatinho vou Pede que talvez dou Negra batida e flow Só faz o que quer que samba no pé Minha rua, é que no gueto sou Fazendo assim, amor Eu vou na flecha e ódio, chego um sapatinho Vou, pede que talvez tu Vem e grava que me flua Só faz o que quer que samba no pé De pés descalços No escuro da noite Eu fui em direção à lua Me banhar nas águas do mar Saudações em Emanjá Me guia Me guia Me guia Me guia Me guia Me guia Agradecer demais, Arielle, Bob Esse som maravilhoso, essa collab incrível E a gente segue daqui Sala de ensaio Valeu, Jonathan Muito bom receber você aqui na nossa casa Adorei, adorei Tamo junto Tchau 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 Porque nossas forças juntas vão deixar um legado Eu não vou me calar, eu vou falar até o fim Porque eu tenho um sonho Igual Martin Luther King O sonho de um mundo com amor, afeto, abundância Porque eu sei Eu sei Que a cada nove meses nasce uma nova esperança Eu sei Que a cada nove meses nasce uma nova esperança Eu sei Que a cada nove meses nasce uma nova esperança Eu sei 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 No Eu Te Amo, aquela mensagem que você recebe assim, hoje tem, tudo está curando a gente, porque o que cura é a vida, os detalhes, o dia a dia, com certeza o Jonathan que sentou nesse piano antes de começar a tocar e o Jonathan que está falando com vocês agora já é outro, porque a cura está acontecendo, ela se dá na virgindade de cada instante, no ineditismo de cada minuto, de cada segundo, então acho que a minha missão e o que eu sempre tento quando eu sento no piano é provocar a cura em mim e a cura em quem está ouvindo também. E como eu gosto sempre de dizer, a cura está acontecendo agora, a cura está acontecendo nesse momento, a cura está acontecendo agora, a cura está acontecendo nesse momento. E como eu gosto sempre de dizer, a cura está acontecendo nesse momento. E como eu gosto sempre de dizer, a cura está acontecendo nesse momento, a cura está acontecendo nesse momento. Não tenho palavras para dimensionar o que é a energia desses dois no palco, não é mesmo? E se você também curtiu, vai lá no arroba Festival Carambola e conta tudo para a gente. Agora a gente vai para a Rádio Devassa com a iniciativa dessa cerveja, que é a cerveja da vida, né? A Devassa. Fica sob o comando de Patrick Torquato, um dos principais DJs e realizadores culturais da atualidade. Ele que bateu um super papo com uma das artistas revelação de 2021, Marina Sena. Ela, mineira, que lançou para a gente recentemente o álbum pop, sexy e viciante de primeira. E a gente vê tudo agora. Chegou a hora dessa gente Tropical mostrar seu valor. Tropical é mais do que coqueiro esse clima quente. Tropical é nossa criatividade que transforma. Tropical é gostar do mar quentinho e da piscina bem gelada. Tropical é show, show, show. Tropical é Devassa. Uma cerveja refrescante e fácil de beber. Tropicalizada. Devassa. É puro malte. É tropical. Beba com moderação. E aí, você, meu amigo? Você, minha amiga? Sintonizado aqui nas ondas tropicais da Rádio Devassa. Eu sou Patrick Torquato e a gente está fazendo em primeiríssima mão, trazendo para vocês artistas que estão dentro da programação do Festival Carambola, mas também artistas nacionais, artistas brasileiros interessantes que você tem que conhecer. Agora a gente vai até Minas Gerais. É de lá que vem esse sorriso doce, essa voz potente da Marina Sena. Marina, tudo bem? Muito bom falar contigo de novo. Oi, Patrick. Tudo bem? Muito bom falar com você. Já nos encontramos aí em algumas, né? Em alguns momentos desse mundo, dessa vida, dessas estradas, que vão trazendo a gente para cá. E 2021 brinda a gente com esse disco tão gostoso, tão pop, e que você parece que acerta de primeira. Tem uma turma que se junta para fazer uma coisa bem bolada e redesenha ali um pop em BH. Tem uma cena pulsante ali com nomes muito interessantes. Tem uma turma aí que se encontra e você está junto desse pessoal. Queria que você contextualizasse um pouco quem está conhecendo a gente e já está rebolando com suas músicas. Que ceninha é essa aí superpotente e efervescente que está rolando em Minas? Quem são os outros que estão contigo? Olha, vou falar assim, Minas Gerais, Minas Gerais está com um frescor, né? Uma coisa, uma novidade. Tudo que está saindo de lá é novo, é uma coisa que não tem ainda em algum lugar, sabe? E tem as pessoas que estão comigo atualmente, né? Uma delas é o Jonga, que é lá de Belo Horizonte, é mineiro. Tem Marcelo Tofani, Baca, LG Lopes, Mariana Cavanelas, que eram do Rosa Neon junto comigo, né? Antes do meu projeto solo com o Rosa Neon. Mas também tem outras pessoas que não são só dali de Belo Horizonte e tal, que são as pessoas do Norte de Minas, que são os meninos da outra banda da Lua, que é a banda que eu participei. Deve ser porque o Norte de Minas é bem pertinho do Nordeste. Deve ser por isso. É, não, inclusive sim. Eu acho que o Norte de Minas deveria ser Nordeste. Eu não consigo entender por que que não é. Queria dizer que a gente está aceitando, tá? Se forem juntar... Não pode aceitar porque realmente... A gente te quer. Não tem jeito, é muito parecido, é muito... É mais para lá do que para cá, entendeu? É mais para o Nordeste do que para o Sudeste. Me conta uma coisa. Tem um caldeirão muito interessante nesse pop que você está fazendo. Tem uma coisinha que flerta com um New Wave, meio breguinha, anos 80. Tem um batidão de funk. Tem uma coisa com um tantinho de ragatom. Tem uma sonoridade pop muito interessante. E que está acontecendo também nessa ceninha de BH. O Luparina vai também para esses caminhos. Tem umas cenas interessantes ali. Mas isso emerge com um sotaque pop muito interessante nesse disco de primeira. Conta como é que você concebeu isso? Como é que você fez a regência? Chamou o Baca para junto? Quem é que produz junto contigo? Como é que esse disco foi pensado? Quem produziu o meu disco foi o Yuri Rio Branco, né? E a gente produziu tudo remotamente, assim. Mas eu já tinha as músicas, a maioria das músicas eu já tinha no voz e violão. E eu queria colocar elas para comunicar com a tecnologia, assim. Com acompanhar mesmo onde a tecnologia está, sabe? E com o som que comunica com o mundo inteiro, assim. O que é pop no mundo, sabe? O que é pop no mundo? E eu queria muito me conectar com isso, assim. Com esses timbres, com esse som. Que é regional, é brasileiro. Mas é um som que acompanha ali a tecnologia que está rolando no mundo inteiro, sabe? A gente valoriza muito quem a gente é. Mas a gente tem vontade de comunicar quem a gente é com o mundo. Então a gente vai pegar os timbres e as coisas que estão rolando no mundo. E adaptar o nosso sotaque a isso. Acho que é basicamente isso. Nas tuas composições tem uma característica de tanto de carinho, de aconchego, de provocação, de sensualidade, de quem manda sou eu. E isso eu imagino que desenha você também. Onde é que você pega essas referências? São leituras? São outras mulheres? É filme? Como é que você desenha essas histórias que você conta? São só histórias suas ou você se inspira também em outras figuras que acabam mexendo contigo? Olha, do disco, todas as histórias são minhas. Ou a maioria é amor platônico. Entendeu? Amor assim, nada a ver. Mas a maioria é bem verdade. Mas assim, mesmo que era platônico, era um sentimento real dentro de mim. Então, fazer o quê? Mas eu só consigo realmente falar da minha perspectiva da coisa. Eu tenho muita dificuldade de ler a perspectiva da outra pessoa. Para culpor, né? Para mim, o que eu estou vivendo, eu tenho que estar vivendo o negócio. Tem que estar acontecendo ali. Tem que estar no fogo. Tem muito a ver comigo mesmo, com o que eu sinto. Eu estou aqui batendo papo com Marina Sena, mineira, dentro da programação do Festival Carambola, lá de Maceió, com o patrocínio da Devassa. Essa semana, esses últimos dias, aí saiu uma notícia incrível. E por falar em Maceió, a gente vai ter um Réveillon especial na beira da praia com você, ali encabeçando uma das atrações. Também vai ter MCTAR. Queria que você falasse um pouco como é que você está imaginando, depois desse disco com a repercussão tão boa, os níveis de engajamento lá em cima, como é que você está esperando vir para o palco com o teu show solo, ir para a rua com o teu show solo? O que é que você está esperando desse verão aí? Agora as coisas estão começando a voltar aos poucos, né? Com restrições e tal, mas voltando. E dá uma assustada quando você vê, assim, você fala, meu Deus do céu, é isso mesmo que está passando? Todo mundo vai vacinar daqui a pouco, vai estar tudo certo, sabe? Tipo, a gente vai ter restrições por muito tempo. Mas a gente vai conseguir achar o meio termo aí, sabe? Achar um ponto, assim, que dá para as coisas conviverem, assim. Porque as pessoas têm que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, a gente quer fazer show, não sei o quê, mas a gente não quer também colocar em risco as pessoas e tal, né? E dá aquele medo. Se colocar em risco, colocar em risco as pessoas. Mas nesses modos que a gente está seguindo agora, de restrições mesmo, vou me sentir mais segura para entrar de volta no palco, sabe? Com essas coisas rolando e tal. Estou muito feliz, velho. Finalmente vai ter show, não estava aguentando mais. Eu sou artista de show. gravar música e lançar é maravilhoso, maravilhoso. Você atinge pessoas que você não conhece e tal. Mas fazer o show é a hora... É tipo assim, lançar a música é o treino. Fazer o show é o jogo, entendeu? Aí é que vai ver se é bom mesmo. Gravando, qualquer um pode ser bom. Eu quero ver se vai ser bom no show. Eu acompanho um pouco dessa musicalidade feita em mim, mas eu sinto um ciclo novo, né? Dessa galera do rap, hip-hop, que o Jonga está à frente, mas que tem muitos outros e outras. E essa turma está começando a aparecer mais pelo Brasil, né? Em festivais, mesmo nesse ciclo da pandemia, online, nas plataformas, nas playlists, enfim. Queria que você dissesse aí para quem está acompanhando a gente quem mais esse pessoal pode ficar atento que daqui a pouco está vindo aí de Minas e é para a gente ficar ligado, ligado, atento, atenta. Olha, todas as pessoas da quadrilha, que é o selo do Jonga que eu faço parte, todas as pessoas da quadrilha. Mas assim, eu vou falar especial de um grupo que eu estou viciada agora, que é o X Sem Peito, que eu não paro de ouvir. Todo dia eu tenho que se toar uma música do X Sem Peito, que é os meninos do rap lá, são da quadrilha. Eles são maravilhosos, são muito talentosos. Amo, amo, amo. As meninas da Fenda, Lamparina, Vitinha Lissê. Vitinha Lissê não precisa nem divulgar, porque ele já é tão estourado que todo mundo já deve ter ouvido ele, porque ele é bom mesmo. Jonga, né? Tudo de bom. Parabéns por esse trabalho tão bacana, tão relevante, tão nova e certa. Ainda vai crescer muito, eu não tenho dúvida. Deus abençoe. Vai ser muito mais difícil da gente conseguir uma entrevista com você, porque você não vai ter tempo. Ai, tomara, meu Deus, que eu não tenha tempo, Senhor. Que a minha agenda esteja lotada, meu Deus. Escuta, pai, sua filha está pronta. Queria te agradecer muito por estar aqui para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, viu? Manda um beijo aí para o povo de Maceió. Um beijo, povo de Maceió. Gente, eu estou chegando aí no Réveillon, vocês vão lá me ver que vai ser bom. Nós já estamos preparando o show. Pensa nessa dupla, vai ter Marina Sena, vai ter MC TAR, e eu vou estar descotecando lá até o dia amanhecer. Então, se prepare, que vai ter um super Réveillon. Nem vem, Réveillon nem vem. Vai ser má. Vai rolar lá no Riacho Doce. Fiquem ligados e fiquem ligadas. Muito obrigado, Marina. Um beijão para você. Obrigada a você, viu? Beijo. Fica com Deus. Um beijão. E vocês que estão aí sintonizados nas ondas tropicais da Rádio da Evassa. Eu fico por aqui, mas em breve a gente está de volta com um monte de novidades. Festival Carambola, edição número 5, está com todo o gás. Fica ligado, segue a gente aí nas redes. Valeu, tchau, tchau. Hora de mais música, mas antes, só para vocês entenderem a dinâmica do Sala de Ensaio, foi a seguinte, a gente quis proporcionar uma troca de figurinhas entre os artistas daqui de Alagoas e de outros estados. Tudo isso aconteceu no final de semana bem especial aqui em Maceió, em julho deste ano. E agora, para encerrar o Festival Carambola 2021, a gente traz mais uma dupla, mais um bate-papo, seguido de Sala de Ensaio, dessa vez com Ítalo e Júlia Mestre, ele de Arapiraca, ela do Rio de Janeiro e é a Laís Falcão que vai contar tudo para a gente. Simbora! Boa noite para você que está aí assistindo do outro lado da tela. Esta é a Sala de Ensaio promovida pelo Festival Carambola com apoio da Devassa. E todos os dias do evento eu vou conversar um pouquinho com os artistas que vão se apresentar. Hoje o bate-papo é com os artistas Júlia Mestre e Ítalo. Ela é cantora, compositora, carioca e gemiliana. Ele é cantor, compositor aqui de Alagoas, arapiraquense e torcedor do Flamengo. E canceriano. E canceriano, olha aí. Ela lançou o IP Desencanto em 2017, o disco Gêminis em 2019. Em 2020 lançou o álbum Júlia Mestre no Estúdio Show Livre, o IP Júlia Mestre e Canta Rita Lee e três singles, Kimbala, Cores e Nomes, Índia. E em 2021 lançou a versão da música Conformópolis. Ele é idealizador do projeto Alfabeto Numérico, que lançou o IP Estela Carente em 2014. Em 2016 lançou o seu primeiro disco Casa e em 2020 lançou o álbum O Time da Moca. Olá, Júlia. Olá, Ítalo. Tudo bem? Olá, boa noite. E aí, boa noite. A internet não tem hora, né? Vocês se conheceram dentro dessa proposta do Carambola, né? Como foi pra vocês, assim? Como foi essa troca entre vocês e como é que vocês escolheram o repertório pro Salah de Ensaias? Quer começar, Júlia? Ah, pode ser. Sim, a gente... Na verdade, a gente já... Acho que já conhecemos o trabalho do outro, assim, à distância, mas a oportunidade do festival deu a gente esse motivo do encontro físico, assim, da gente poder cantar junto, da gente timbrar as vozes. E não é que fica bom, Ítalo? Pra mim, foi... Foi muito bom, assim, porque eu pude conhecer também as composições mais íntimas, assim, do Ítalo, coisas que ele ainda não tinha lançado e eu também compartilhei músicas inéditas pra ele. E eu acho que isso é bacana, assim, porque como a gente também somos artísticos, estamos em desenvolvimento, né? Também nos conhecendo no meio artístico, tá toda hora a gente tá se transformando. Então, até mesmo as músicas que a gente tá compartilhando já aí nas plataformas digitais, a gente também já tá em andamento com novas canções. Então, eu sinto que o festival foi uma oportunidade também pra gente tá mostrando o momento mais atual nosso, assim, o que a gente tá pensando agora. Compartilhei novas músicas, Ítalo também. então, eu acho que eu conheci o Ítalo de agora, nesse momento, assim, fazendo o festival e foi muito gostoso, assim, essa troca, os timbres e conhecer um pouco mais a fundo também da sua música, do seu mundo, da sua cultura e da sua voz. Eu já conheci a Júlia há mais ou menos um ano, acho que foi quando ela lançou o clipe de Cores Nomes. Eu já conheci a música Cores Nomes pelo Gilson, acho que o Gilson tinha gravado a música, né? Sim. A música era conhecida e eu conheci, acho que foi até alguém da página do próprio Gilson que tinha compartilhado o clipe de Cores Nomes. Eu que tinha gostado da música, já conhecia ela há algum tempo. E foi uma surpresa porque, desde então, eu sempre, recorrentemente, assim, eu já ouvia a Júlia e, para mim, foi uma experiência maravilhosa, foi uma surpresa. Eu não esperava, assim, do nada, porque quando eu fui convidado, faltava, tipo, 20 dias para a gente se apresentar, né? Aí eu tive pouco mais de duas semanas para aprender as músicas da Júlia. Meio que decidi também as minhas músicas que a Júlia iria cantar. Mas, no final, deu tudo certo. Fiquei super satisfeito, assim, com o show. Gostei muito do clima, tudo, estrutura maravilhosa. Todo mundo atencioso, paciente, né? Porque a gente estava meio... A gente se conheceu, basicamente, naquele dia, né? É, mas deu tudo certo. Fiquei feliz. Eu já esperava isso, porque no trabalho de vocês tem muitas coisas em comum, assim, muitas linhas que se cruzam, né? Eu que sou ouvinte, assim. E aí eu acho que a gente pode falar aqui também um pouquinho, né? Mas, Júlia, você falou disso, de canções novas, e eu queria te perguntar, né? Você publicou no Instagram recentemente, que disponibilizou no seu canal o apóstolo completo de comemoração de dois anos de disco Gêminis. E já está se despedindo aí desse repertório para ver essas canções novas. Em outra publicação, você contou que tem disco novo no forninho. Então, assim, o que é que você pode... O que é que você pode adiantar para a gente desse projeto? Vem aí o segundo disco autoral da sua carreira? É, tem um novo disco por vir, mais canções inéditas. Compartilhei um pouquinho delas no festival do Carambola também. E ela está prevista para o início do ano que vem, para a virada, para a gente poder fazer um show, uma presença, né? Para a gente poder rodar legal. então, vem aí canções que falam sobre solidão, sobre empoderamento, fala sobre a vontade de pegar, gritar e fazer música, sobre a escolha ou não de ser mãe, fala sobre paixão, fala sobre solidão, fala um pouquinho de cada coisa e é isso, um novo universo para se explorar. Sim, então você já vai dar uma amostra para a gente desse disco, né? É, Ítalo, no teu, no cine do Moca, é refleto de referências, né? Tem aquele abraço da canção de Giverto Gil, remeteu a música Glorioso Flamengo, de Moraes Moreira, nas letras, a forma, né, como você, como você narra o futebol, me lembrou muito as músicas sobre esse mesmo tema do Jorge Bem, mas ali também tem o Coco, né? Tem essas músicas que o pessoal não comenta muito e tem outras sonoridades locais, então eu pergunto para você, quais foram as suas influências, as suas principais influências musicais aqui de Alagoas para fazer esse disco? Sobre o Coco, né, tem uma música, acho que deve ser a antepenúltima música do disco, chama Zé Vigia, né, que eu fiz para o meu pai, que era vigilante de uma torre na Telemark em Arapiraca. Essa música era uma constante no disco, até cheguei a escrever um Faixa a Faixa, nunca divulguei esse Faixa a Faixa, porque eu fiquei meio, sei lá, com vergonha de publicar. eu queria divulgar, eu também, adoro Faixa a Faixa. Eu escrevo essas coisas, mas depois eu fico com vergonha. Aí eu, no Faixa a Faixa, quando eu escrevi o Faixa a Faixa do Zé Vigia, que é essa música que é um coco, é só pandeiro, pífano e voz. Eu falo que, quando eu tentei elaborar esse disco, pensar, como vai ser esse disco? A cara, assim, eu queria muito beber da fonte do Jacinto Silva, né? Que é o pai do Cuco, e Alagoano, de Palmeiras dos Índios, e que ele morreu no início dos anos de 2000, por aí, e que eu ouvi muito na época que eu tava compondo as primeiras músicas de lá, por 2017, por aí. Acabou que o disco, ele foi andando, tomando mais vida, tomando mais corpo, e foi passando também o tempo, fui escutando outras coisas, como você próprio citou, Jorge Bem, e a referência do Jacinto Silva, na minha opinião, ficou restrita mais a essa música. Não consegui, infelizmente, espraiar pras outras canções, mas acredito que o modo de versejar, o gingado, o alagoano, veio muito dele, e é um dos caras que eu mais me inspiro, pelo menos na feitura desse trabalho. Então, ele foi o único alagoano, assim, que eu vejo que teve uma proeminência, assim, nesse trabalho. E pra finalizar a nossa conversa, eu quero saber de vocês, qual a música que vocês compuseram que vocês têm o maior orgulho de ter feito, assim, as favoritas de vocês? A que eu tenho o maior orgulho, eu não sei, mas eu não vou conseguir te responder essa porque eu gosto de todas. Uma desta parte falando, eu gosto de todas as músicas que eu faço. Claro que tem uma que você gosta menos, outra que você gosta mais, mas eu não tenho uma música, assim, determinada, assim, que eu tenho muito orgulho. uma música que eu gosto, que eu estou gostando muito ultimamente de ouvir e de tocar, é uma música que eu vou lançar na sala de ensaio, que é A Retrato de Maria, uma música simplesinha, bem tranquila de cantar, singela, eu diria, que tem uma rima ali bem tranquila e que eu acho leve, boa de tocar, de cantar, e que ultimamente tem sido a minha preferida porque eu tenho que eu tenho tocado e cantar dela direto. Eu vou falar da música Clama Floresta, que é uma música que foi escrita junto com o Zé Ibarra e cantando pela primeira vez no Festival Carambola, eu convidei a Dora Morelimbal e o Zé Ibarra também para fazer uma palhinha comigo e a gente vai estar cantando ela junto. E a segunda música que eu quero falar é a música Roda Solidão, que é uma música que fala sobre esse sentimento de estar dentro de casa e de faz tempo que eu não vejo meus amigos, faz tempo que eu não saio de casa. É uma música que mexeu muito comigo porque a gente, nesse novo tempo, de estar à distância, de estar conversando por Zoom, de estar distante de quem a gente gosta, a gente passou a lidar muito mais com a gente e com a solidão, entender esses novos sentimentos que afloram dentro da gente. então essa música fala sobre o momento e sinto que muitas pessoas também podem se identificar com ela, que é Roda Solidão. Para a gente é muito importante saber qual a música que o artista que a gente ouve, ele está curtindo, ele está mais envolvido ali naquele momento. Então, obrigada, Júlia, é um prazer conversar com você. A gente fica por aqui. Júlia Ítalo, foi um prazer entrevistar vocês. aqui no Sala de Ensaio, se Ítalo permite a referência, nós também levamos jeito na arte de conversar com o Orlando Bolada da música de Ítalo e Januleik. E fiquem agora com as apresentações desses dois artistas incríveis e até a próxima entrevista do Sala de Ensaio. Agora. Este samba vai para o meu amigo Orlando Golada Lembro de quando chegava Orlando batia palmas e o de casa Enquanto isso o meu pai soprava a brasa pro carvão queimar rolava conversar de todo tipo com o Orlando Golada Bebia direito levava jeito na arte de conversar e dizia que era faixa preta carateca atirador de peteca pistola e carreira que se ganha uma merreca pensa só na feira refrigerante cafuné domingo fumageira bairro primavera tarde rua bagaceira faixa preta carateca atirador de peteca pistola e carreira que se ganha uma merreca pensa só na feira refrigerante cafuné domingo fumageira bairro primavera tarde rua bagaceira ficou de porra e quase morre com um amigo Orlando com churrasco de ovo frito porque o gás acabou secaram um litro de água adentro até pro sol deitou até a bala do revólver com bem bambiou e tocava na radiola agora quem sou fã Luiz Gonzaga Jazz Frego Descúdio de Chaban virava a água do boné ficava em pé sambando até a sola do sapato descolava lembro de quando chegava Orlando batia palmazinho de cá enquanto isso meu pai soprava a brasa ficava um queimar rolava conversa de todo tipo com Orlando Goulart bebia direito levava jeito na arte de conversar e dizia que era faixa preta carateca atirador de peteca pistola e carreira que se ganha uma merreca pensa só na feira refrigerante cafuné domingo fumageira bairro primavera tarde rua bagaceira faixa preta carateca atirador de peteca pistola e carreira que se ganha uma merreca pensa só na feira refrigerante cafuné domingo fumageira bairro primavera tarde rua bagaceira ficou de porra e quase morre com um amigo Orlando com churrasco de ovo frito porque o gás acabou secaram um litro de água dentro até que o sol deitou que até a bala do revólver também bambiou e tocava na radiola agora que sou fã Luiz Gonzaga jazz e frevo discúdio de Javan virava a aba do boné ficava em pé São Pão até a sola do sapato de escola oi pessoal meu nome é Ítalo eu estou aqui representando a Arapiraca no sala de ensaio e agradeço a equipe Carambola pelo convite acredito que esse evento é de enorme importância para a cultura alagoana nacional universal e fico muito feliz de estar apresentando acabei de apresentar a primeira música do meu disco chamado Time da Moca e vou tocar mais uma que se chama Camisa do Flamengo que eu fiz em homenagem ao meu time de coração da janela da TV no esfregão da antena um chuviscão que dá pena preferia me jogar na geral se sacudir na galera no alambrado quem dera descer como avalanche no gol se sacudir numa grade de tão bonito que era a costeleta no rádio distraída com a bola na sola do capitão que atravessa dois no meio vai até o escanteio e cruza pro Luizão que dá uma bicicleta pro azar do atleta batendo e travessão quando o craque sai de maca de ladeira piraca da polvil torcedor na charanga do totó minha moda na intervenção do meu senhor e a minha camisa do Flamengo gloriosa gloriosa e a minha camisa do Flamengo gloriosa gloriosa da janela da TV no esfregão da antena um chuviscão que dá pena preferia me jogar na geral se sacudir na galera no alambrado quem dera descer como avalanche no gol se sacudir numa grade de tão bonito que é a costeleta no rádio distraída com a bola na sola do capitão que atravessa dois no meio vai até o escanteio e cruza pro Luizão que dá uma bicicleta pro azar do atleta batendo travessão quando o craque sai de maca de ladeira piraca da polvil torcedor na charanga do totó minha manda o nome dele são do meu senhor e a minha camisa do flamengo gloriosa gloriosa e a minha camisa do flamengo gloriosa gloriosa agora eu vou ter a honra de dividir o palco com um artista carioca que eu admiro muito e que esse evento me deu a oportunidade de cantar algumas músicas com elas uma delas é uma música que se chama Retrato de Maria e que eu fiz com o coração cheio de saudade Julia 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 por favor venha opa que prazer felicidade eu estou atacando contigo então uma alegria beleza vem quando você se virou pra mim eu pude ver enfim que tudo tinha jeito chegando sem aviso foi que teu sorriso tornou tudo perfeito na falta do teu colo a sorte me ignora saudade que dá nó no peito e hoje chora seu amor é alimento a fome da presença tua vai morrendo quando eu chego na tua rua sobre a noite banhada no fresco da lua e você sorria ao me ver chegar quando foi que dei por nós morava tua voz no meu bom pensamento chegando sem bater assim meu bem querendo um lindo sentimento na falta do teu colo a sorte me ignora saudade que dá nó no peito e hoje chora seu amor é alimento a fome da presença tua vai morrendo quando eu chego na tua rua sobre a noite banhada no fresco da lua e você sorria ao me ver chegar quando o vosso se virou pra mim e eu pude ver enfim que tudo tinha jeito chegando sem aviso foi que o teu sorriso tornou tudo perfeito na falta do teu cola sorte me ignora saudade que dá nó no peito e hoje chora seu amor é alimento a fome da presença da tua vai morrendo quando eu chego na tua rua sob a noite banhada no fresco da lua e você sorria ao me ver chegar quando foi que quittei por nós morava tua voz no meu bom pensamento chegando sem bater assim meu bem e não sentimento na falta do teu cola sorte me ignora saudade que dá nó no peito e hoje chora seu amor é alimento a fome na presença tua vai morrendo quando eu chego na tua rua sobre a noite banhada no fresco da lua e você sorria ao me ver chegar quando você se virou eu pude ver enfim que tudo tinha jeito chegando sem aviso foi que o teu sorriso tornou tudo perfeito na falta do teu cola sorte me ignora saudade que dá nó no peito e hoje chora seu amor é alimento a fome da presença tua vai morrendo quando eu chego na tua rua sobe a noite banhada no fresco da lua e você sorria ao me ver chegar julia mestre rita la france garoto garoto com teu talento me desenha numa tela num espaço e volta pra esse teu lugar que é meu abraço garoto garotinho bem baixinho fala assim só não diz não pra mim esquece do fim lembra dos meus textos de cor, de coração de nome tatuando a tua pele o que se sentiu do nosso forró Zéle desse teu amor que sou eu e me apaga o outro que só fez defeito que apagou de jeito que afagou-me por querer alguém troca e não se toca que eu não quero mais e não se toca e não se toca garoto, garotinho excluo a distância vem morar em mim compartilharam dança sermos viajantes que tu veja em mim beleza nesses teus óculos gigantes dividir aniversários garotos deu em agosto preparei uma festa e esta canção em rascunhos não tenho culpa que eu nasci junto nascemos e me apaga o outro que só fez defeito que apagou de jeito que afagou-me por querer alguém troca que não se toca que eu não quero mais e não se toca e me apaga o outro que só fez defeito que apagou de jeito que afagou-me por querer alguém troca que não se toca que eu não quero mais E não se toca Garoto, quando eu talento Me desenha numa tela Num espaço e volta pra esse teu lugar Que é meu abraço Quando o sol se põe Nasce do lado de lá E antes que se vá Quero conhecer o amor Tu tem um jeito que só te vê Nem gosto de fruta Te vejo sorrir Ah, é doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, ai, ai Tô boba por tudo Ai, ai, ai Boba por tudo Você na minha frente Eu sentindo saudade já Aqui parece que Todo o tempo do mundo é pouco tempo Pra te ouvir dizer Tudo Aperto ao esconderijo Do vermelho que é teu preferido É doce feito chuva de caju Chuva de caju Chuva de caju Ai, ai, ai Tô boba por tudo Ai, ai, ai Tô boba por tudo Meu chameco, zoinho e tortou É feito cachaça que me embriagou Fui tão fundo, olha aí Chuva Ai, num gole de amor Que dá-lhe, 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 dá-lhe Que dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Que dá-lhe, dá-lhe Que dá-lhe, dá-lhe O sol tem mais de ar O amor me pegou Não tem mais jeito Feito chuva de verão Chuva Tu me molhou por inteiro Tu tem um jeito que só te vi Do gosto da fruta Te vejo sorrir É doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, ai, ai Tô boba por tudo Ai, ai, ai Tô boba por tudo Meu chameco, zoinho e tortou É feito cachaça que me embriagou Fui tão fundo, olha aí Chuva Num gole de amor Chuva, chuva, chuva Chameco, zoinho e tortou É feito cachaça que me embriagou Fui tão fundo, olha aí Chuva Num gole de amor Chuva, chuva, chuva De caju Eu sei que eu vou mudar o mundo Eu sei que eu vou mudar o mundo Com a minha voz eu tenho fé Com a minha mãe Eu sei que eu vou mudar o mundo Eu sei que eu vou mudar o mundo Com a minha voz, eu sei que eu vou mudar o mundo Cansada de esperar pra ver a mudança acontecer Tô aqui pra ver Tô aqui pra ver Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu sei que eu vou mudar o mundo 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 Que gente mais bonita Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Eu acredito no amor Qualquer matéria de amor Que gente mais bonita Que alegria isso, um prazer Prazer é todo meu Fico muito feliz e honrado de estar tocando No sala de ensaio Organizado pela equipe do Festival Carambola Eu tive ao meu lado Tocando comigo Rodrigo Cruz na bateria Tiago Luz no teclado e piano Julia Mestre também me acompanhou Em duas músicas minhas E eu tive o prazer também de tocar em duas músicas dela E aqui ao meu lado, Italo França Que prazer, que honra Poder estar junto com você no festival Lindas canções, uma inspiração Uma alegria pra mim poder cantar junto ao seu lado A honra é toda minha Obrigado E agora que fico aqui sozinha Aproveito pra ter Um momento mais íntimo com você Aí de casa que tá assistindo Essa canção eu fiz Pra esse todo tempo Que passei sozinha dentro de casa Forró da solidão Faz tempo que eu não saio de casa Faz tempo que eu não vejo os meus amigos Queria ver o sol nascer Faz tempo que eu não sei como é Como é jogar a bola Como é andar a pé Como é comprar o pão Cumprimentar essa gente bonita No forró da solidão É o forró da solidão É o forró da solidão Triste é a solidão Imagina Imagina deixar Faz tempo que eu não saio de casa Faz tempo que eu não vejo os meus amigos Queria ver o sol nascer Faz tempo que eu não sei como é Como é jogar a bola Como é jogar a bola Como é andar a pé Como é comprar o pão Cumprimentar essa gente bonita No forró da solidão Para não ficar sozinha mais aqui Eu queria chamar dois grandes parceiros Músicos que me inspiram E que posso dizer que são os meus melhores amigos Meus irmãos Dora Morellenbao E Zé Ibarra Por favor, canta essa comigo Uma música que é uma parceria minha Com o grande Zé Ibarra E é isso Juntando os amigos E a força de fazer música As águas do rio colorem a mata de imensidão É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço do pão É grande a mordida É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço do pão Para cada pedaço mordida O homem que habita em nós Ele quer matar, ele quer matar É ela que vai nos salvar a mãe A benção A mãe natureza reza por uma salvação Clama, clama floresta, é, 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 é Sem fôlego Para fazer de teus frutos ninhos Imagine como será Como será Como será As águas do rio colorem a mata de imensidão É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço do pão Para cada pedaço do pão É grande a mordida É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço mordida O homem que habita em nós Ele quer matar, ele quer matar É ela que vai nos salvar a mãe É benção A mãe natureza reza por uma salvação Clama floresta, é, 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 é Sem fôlego Para fazer Desta amatopaca Colorida Clama floresta, é, 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 é Sem fôlego Para fazer De teus frutos ninhos Imagine como será 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 Boa Boa Bo Está Boa 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 Do Boa 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 Que show galera, que show! Que lindeza, não é mesmo? E é assim que a gente encerra a edição 2021 do Festival Carambola. Estamos muito felizes, satisfeitos com os resultados e animados que vêm pela frente. Esses 15 dias de intensa movimentação por aqui foi bem importante para nós enquanto realizadores culturais. E por isso também nós gostamos de agradecer os nossos parceiros ao Hotel Ibis, a Livimóveis, a Vico Design, ao Galpão 422, ao Lamartine Paisagismo, a ETA, o Espaço Cultural da UFAL e a Devassa, é claro, aquele abraço nosso muito obrigada. Bom final de semana a todos. Até a próxima edição do Festival Carambola e quem sabe juntinhos. Tchau, tchau! Tchau!